A Universidade de Brasília, por meio da sua Faculdade de Economia e Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, do Departamento de Economia, faz uma parceria com o Ministério da Defesa com o objetivo de entender melhor o papel da defesa como estratégia de desenvolvimento econômico. Essa parceria deve desenvolver uma série de pesquisas com resultados que devem ser publicados e divulgados à comunidade científica e à comunidade que trabalha com defesa, e também um programa de treinamento na forma de mestrado profissional para que a UNB possa qualificar as pessoas envolvidas na defesa e, ao mesmo tempo, receber esse conhecimento para desenvolver pesquisas dentro da própria UNB. Esse programa, na nossa perspectiva, pode redesenhar a ideia de defesa e economia no Brasil. A proposta é um mestrado profissional na área de economia da defesa focada em desenvolvimento econômico. E a importância desse tipo de mestrado é que usar o gasto em defesa, usar a estratégia de defesa para além de uma estratégia de defesa, uma estratégia de desenvolvimento econômico. Essa é uma prática importante em vários países desenvolvidos que, a partir da estratégia de defesa, conseguem gerar tecnologias que vão alimentar o desenvolvimento da economia como um todo. Então, é uma grande parceria entre a UNB e o Ministério da Defesa para criar esse conceito no Brasil e desenvolver essa ideia da defesa como estratégica, claro, por natureza, mas também como estratégica para o desenvolvimento da nossa economia. Para a UNB, o benefício é exatamente essa possibilidade de aprofundar nessa área, que é uma área que, como eu disse, é muito importante na maioria dos países desenvolvidos. Então, a UNB, ao trabalhar com o Ministério da Defesa, vai ter acesso a conhecimentos que estão aqui que vão formar base para pesquisas sobre o assunto no futuro. Para o Ministério, o mestrado profissional é, antes de tudo, um desenho para capacitar pessoal técnico. Então, o que a gente espera é que o pessoal que faça esse mestrado vai ter mais condições de desenvolver as atividades aqui no Ministério. E isso é muito importante. Nós temos uma grande experiência com o mestrado profissional na UNB, no Departamento de Economia, na faculdade, e essa experiência, ela costuma ser sucesso. Então, nós vamos capacitar os técnicos aqui do Ministério. Eu estou muito satisfeito, como diretor da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas da UNB, eu estou muito satisfeito em ter tido a oportunidade de participar da construção desse trabalho. A gente, no Brasil, discute muito a necessidade de desenvolver. Nos últimos anos, o governo gastou muito dinheiro tentando desenvolver indústria, tentando desenvolver tecnologia de ponta. O Brasil tem essa necessidade. E, às vezes, a gente não faz o uso de recursos estratégicos. E a defesa, certamente, é um desses recursos estratégicos. Então, é uma grande satisfação poder ter participado da construção desse projeto, que eu tenho certeza que vai ter impacto na vida do país e que vai se refletir por muitos anos.